Eu vou te levar muito devagarinho agora, se a senhora quiser eu levo a senhora no colo, tá? Pra um outro estúdio aqui do lado, aonde vai acontecer essa grande surpresa, tá bom? Tá? Tá. Porque essa surpresa é tão grande, tão grande, que ela nem cabia aqui no palco do programa, você imagina? Que benza de Deus, hein? Pois é, não cabia. Você tá preparada pra essa surprezona que eu tenho pra você? Tô. Então vem comigo, tá? Tá. Vem comigo, dá a mãozinha aqui. E, então, vamos aqui, ó. Vem, vamos lá, porque essa surpresa eu tenho certeza que a senhora vai lembrar pra sempre. Ó o degrau, degrauzinho, degrau. Levanta o pezinho, degrau. Aí, sobe. Aí, meu amor. Ih, mas tá bem demais. Vamos lá. Pode andar, pode andar que tá bonitinho. Isso aí. Aí, aí, pode ir. Pronto. Então, gente, pode fechar o telão, porque eu tô levando... Não, dona Maria, a senhora vai bater a cara aí, a senhora vai bater a cabeça aí, pelo amor de Deus. Pode fechar o telão, porque eu tô levando a Maria agora pra aquela surpresa que você sabe. Vamos lá, vamos lá. Se prepara pra muita emoção. Vem, meu amor. Vem, dona Maria, pode entrar. Aê! Muito bem, muito bem. Calma, 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 não pode... Calma! Para, não anda mais. Dona Maria, a senhora tá muito curiosa? Tô. A senhora quer saber o que é agora? Quero. Faz ideia que surpresa é essa? Não, não. Ó, eu vou dar umas dicas pra senhora, tá? Por exemplo, isso que vai acontecer com a senhora... Já aconteceu comigo, por exemplo. Uhum, tá. Quer saber se é bom? Se eu quero. É bom. Eu adorei. Eu adorei. E é uma coisa... É uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. A senhora nunca mais vai esquecer desse dia. Não te esqueço, não, minha filha. De jeito nenhum. Só que pra essa surpresa... Eu preciso... Arrumar a senhora, tá? Uhum. Então, fica paradinha que a gente vai arrumar a senhora. Enquanto a senhora se arruma, eu só preciso falar com uma pessoa ali. Só um pouquinho. Tá bom. Como é que tá o teu coração, cara? O que você tá sentindo, de verdade? Tá muito alto. Tá muito... Bate muito forte mesmo. Quando você sonhou com o teu casamento, você imaginava que isso pudesse acontecer? Não. Assim, não. Tá feliz? Muito feliz. Era assim que você queria? Era. Meio estraga. Posso tirar a venda? Podemos começar o casamento? Vai ser bom, não vai? Vai ser bom demais, cara. E ó, você merece, tá? Você... Você foi um anjo que apareceu na vida dela. Eu tô feliz e honrado de você ter escolhido justamente a mim e ao nosso programa pra poder contar a tua história. Obrigado. Muito bem. Ah, tem uma coisa aqui. Peraí. Dona Maria, a senhora está muito linda. Sabia? Obrigada, Rodrigo. Mas a senhora não se viu? A senhora se viu? A senhora sabe o que a senhora tá usando? Quer saber o que você tá usando? Quero. Então, Maria, hoje é o dia de fazer uma coisa muito especial pra senhora. O alemão escreveu pro nosso programa e eu fiquei muito feliz de ele ter escolhido exatamente o nosso programa pra poder fazer isso. E como eu disse, eu espero que vocês nunca mais esqueçam o que vai acontecer agora. Então, Valesca, por favor, olha bem pra frente, Maria. Isso, isso. E eu vou contar até três e a gente vai tirar essa venda da senhora, tá? E eu vou dar uma coisa nas suas mãos. Que lindo. É tão lindo. É um. É dois. É três. Dona Maria, bem-vinda ao seu próprio casamento. A senhora vai se casar agora. Olha aí, ó. Olha aí. A sua família toda tá aí. Seus filhos, netos, bisnetos. Todo mundo veio pro seu casamento, meu amor. Ó, isso aqui é pra senhora. Olha quem tá no altar ali. Olha quem tá te esperando. Você não tá vendo? Ô, mas a senhora tá... Ô, meu Deus. Mas a senhora não tá enxergando aqui? Eu não vi. Peraí, vamos mais perto daquela terra. Tem 75, né, gente? Não tem 50, né? E agora, já viu quem é? Vi. Quem que é? Valdemar. É Valdemar. É. Mais conhecido como? Lemão. Lemão. Então, vamos lá, porque o Lemão, Lemão, tá te esperando. Aliás, cadê o Alceu, o filho mais velho, pra carregar? Venha conduzir a sua mãe aqui. Venha cá, Alceu. Porque eu vou lá fazer a cerimônia. Olha que beleza. Venha, Alceu. Vem cá. Pode dar a mão pra tua mãe. Maestro, pode tocar a marcha nupcial. E agora aguenta o teu coração, hein? Dá um beijinho na testa. Nunca casou. Dá um beijinho na testa. Não na testa. Não desvia, não. Bom, gente, na verdade, é... Eu não tenho poder, nem autoridade nenhuma pra fazer isso. Na verdade, é muito mais simbólico o que a gente vai fazer. Mas se bem, o que que é um símbolo perto do amor de vocês? Né? São 20 anos juntos. Um amor que começou por causa de um frango. Não foi? Foi. Então, tô falando sério. Foi. Que que um frango não faz, hein? Que que um frango não faz? É verdade. A senhora pediu pra botar o frango na geladeira dele? Pedir. E aí, de repente, começou um olharzinho, e aí ele ia comer na sua casa, e a senhora preparava aquela comidinha, e vocês começaram a conviver, e a ver um no outro, as qualidades, e muitas outras coisas. E disso nasceu um lindo amor. É, eu beijinho. Eu queria, então, fazer a troca das alianças. Segura aqui essa aliança. Pode colocar a aliança, e repita comigo essas palavras. Maria. Maria. Oi. Receba essa aliança. Receba essa aliança. Como prova do meu amor. Como prova do meu amor. E da minha fidelidade. E da minha fidelidade. Como é que é? Fidelidade. Isso. Mas não é pra mim, é pra ela. Não sou eu que tô casando com você, alemão. Fidelidade. Acertou. Graças a Deus. Se você erra na fidelidade, vai acabar o casamento. Agora é sua vez. De colocar a aliança na mão esquerda dele. Valdemar. Valdemar. Lemão. Lemão. Receba essa aliança. Receba essa aliança. Como prova de todo o meu amor. Como prova do meu amor. E da minha fidelidade. E da minha infidelidade. Pode colocar a aliança. Para nós vivermos para sempre. Né? Muito bem. Aê. Até porque uma aliança maior que essa não deve existir, não é pessoal? Estamos tão abençoados por Deus. Pode soltar o microfone. Queria que vocês dessem as mãos. Isso. E eu queria agora que você falasse então pro seu marido tudo o que você tá sentindo e o quanto que você ama ele. Alemão. Nós vamos conviver uma vida muito boa, né? Mais uns 50 anos pra frente, né Maria? Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Todo poderoso. Desculpa, gente, mas... Eu nunca casei na vida. Hoje eu tô sentindo que meu pai sentiu uma emoção do fundo do meu coração. Podia estar casando hoje com uma moça nova, mas eu escolhi você pra viver pra sempre. Então, agora, veja lá, porque tem muita gente assistindo no Brasil inteiro. Todos os filhos estão aqui. Alemão. Pode beijar com calma. Com calma, não é aquilo que vocês fizeram no palco e delicadeza. A noiva. Posso falar uma coisa? Oi? Posso falar uma coisa? Vou fazer o que você quiser. Que coisa linda! Então, meus amores. Alemão, que cara espetacular que é você. Maria, que mulher linda que é você. Parabéns por tudo. Parabéns por terem emocionado a gente, terem me emocionado. É vendo a história de vocês que a gente vê que o amor vale a pena, que vale a pena casar, que vale a pena encontrar alguém e ficar com essa pessoa até a gente ficar velhinho. Que Deus abençoe vocês. E quem sou eu pra dizer isso? Mas Deus já declarou isso há muito tempo, que vocês são marido e mulher. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, senhor.